A canelada é de Muay Thai Pouco das ruas que não foi porrai Pagou função de calça Calvin Klein Dá muita confiança ao homem que ele te trai Coração calejadão na trocação do King Go High Chefe enrola o cabo que bate bota espelhado Queria história de Pablo mas sem morrer no telhado Quem fica com as migalha dos branquinho que humilha Motoboy que leva os preso no corredor e esmirilha Look J no beat aqui faz ela mostrar os hoops Farela grana em cima e põe cifrões do Fruit Loops Risco de lápis ropes, derrolou flor meu baby Desculpa flor já que meus vestes morraram sua make Rolê de dublê vem diretão naquele pick Pode furar lupa que tá lindo Vai que nós aplica uma daquela e fica rica O jogo é sujo eu to ligado chefe aqui também ninguém tá lindo Rolê de dublê vem diretão naquele pick Pode furar lupa que tá lindo Vai que nós aplica uma daquela e fica rica O jogo é sujo eu to ligado chefe aqui também ninguém tá lindo Hey man ó, para de pensar o pior A tio queria um canhão mas viu que na rima era mais hábil Gelou o coração cantou pra 15 depois Brasil Antes CG agora o rolezinho é na CB 1000 Cheio da gíria, quebrada pira no ependofe Mão branca passa o dia inteiro de migué no cofe Mas na batida é o crime, bicho solto do vale Me diga com quem anda eu digo se te põe no baile Outro fim Pra aqueles que não deram sorte igual a mim Talvez uma facu um emprego bom que dê um din Pô sua madame dá o sangue nobre até o fim Sem se deixar levar com aquela lá que quer seu din Rolê de dublê vem diretão naquele pick Pode furar lupa que tá lindo Vai que nós aplica uma daquela e fica rica O jogo é sujo eu to ligado chefe aqui também ninguém tá limpo Rolê de dublê vem diretão naquele pick Pode furar lupa que tá limpo Vai que nós aplica uma daquela e fica rica O jogo é sujo eu to ligado chefe aqui também ninguém tá limpo E aí A gente tem que ver se eu te leu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.